Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral O combinado não sai caro a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente, junto, misturado e abençoado Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG Com assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, vem, ó Balanço geral, com o Nicomedes Feliz Eu estou aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus Eu sempre digo, não me abandone, vamos abrir a semana de informação aqui na TV Leste Segunda-feira, primeiro dia do mês de julho de 2024 Vamos dar tchau pra junho aí? É, tchau junho, você volta o ano que vem, com festas juninas Agora é julho, as festas são julinas É, ó, quem não fez nada até agora, o ano agora só acaba Só acaba, é, primeiro de julho de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ah, o vivasso nas lentes dele, o Wellington Cunha Lírios do Vale Mostrando a BR-116 É, a região aí da ponte São Raimundo EGV Você deve estar pensando, olha o Nicomedes, essa paradeira aí Eu já recebi a informação aí que o trânsito está parado aí, né, no viaduto Nos dois sentidos, né, produção É isso? É, parece que está tendo um entreveiro aí em cima da ponte, né, do viaduto, né É, está tendo um incidente, um infortúnio, né É, parece que tem alguém meio atrapalhado lá Ah, e o pessoal tem que fazer um retorno na JK E pegar a via de volta É, que trem estranho, né É, tudo Ah, daqui a pouco a equipe vai informar o que aconteceu lá A turma vai fazer um ao vivo de lá, não vai? É, não falando sobre o assunto em si, mas Explicando o porquê dessa tormenta aí da 116 fechada nesse trecho É bem em cima da avenida JK Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pré da TV Leste Mostrando os bairros JK1 e JK2 2, está meio frio, né Não está aparecendo sol, não, olha lá Hoje eu vi todo mundo na rua de jaqueta jeans É, o frio violento A temperatura pode chegar a 29 graus Esse é o frio da nossa terra 29 graus Umidade relativa do ar varia entre 49 e 90% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio, ó